Sobra 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 Música Kama aya ya maja marakuma kwa dhye kakiba ee Tunu ne ee Maya ni mozi neto ee Yini galimele kati na moho sito Kama aya ni urana kakatepini kwa dhye halala ee Kama aya ni urana nilile yara kwa dhye balo ee Kama aya ni urana kakuru ntumu kwa dhye mo kwa dhye Kona aya ni urana kari aya ni urana terene kari aya ni urana o Kari aya ni urana wolo kasa ya kwa dhye tibiba ee Kama aya ni urana kwa dhye halala ee Mãsassi ou ni urala, puluvela, jama bepa ya panima Mãsassi ou ni urala, wolo pa bere quali em mãsassi Jama aili urala, ikone wale, mãsassi ra Aje barita pwenye lai Soga viruline, vilele, vilele, vilele Mãsassi ou ni urala, wolo pa bere quali em mãsassi Mãsassi ou ni urala, wolo pa bere quali em mãsassi Tome iruline, vilele, vilele, vilele , vilele, 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 vilele Mardukone lCA JARI TOHA ABQu Ecki Eyasu e pessoa de하겠습니다 T câmera anos na minha reta T câmera aumenta T câmera anos na minha reta T câmera ano tão quente T câmera anabar T câmera in greed Além disso é morta É mans��을 Aumana semana Ei, 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 dirisa pete vona pojala Dirisa ili urana pona teatiri vona chigiala Ei, 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 dokoli isa pona pojala Isapari isa pojala Ei, 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 ei Ei, ei, ei Aumana semana Amadu pojia Sovo noibu Amadu fo na autunkel Ei, 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 ei Amadu Asoongo tunune Aso objeto tunune Música Música